Olá, bom dia pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam, convido vocês para ficar até o final, para ver o bolo realizado e faço outro convite a você que ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí, são muitos vídeos esperando por vocês, mas vamos a esse bolo, esse bolo irei trabalhar a lateral com o bico 115 folha, e em cima vai fazer um trabalho um pouquinho diferente a parte de cima do nosso bolo, na lateral eu só vou fazer aquele movimento em zigue-zague com um bico folha, só assim mesmo. Esse bolo é 35 por 25, meu pessoal, está recheado de leite com pêssego, tem a receitinha no canal da massa desse bolo, massa branca de 6 ovos, os bolos aqui ficam em torno de 6 de altura, tá, não são bolos altos não que a gente faz, corto em três partes, faço duas camadas de recheio nos bolos, e assim a gente vai fazendo toda a nossa lateral do nosso bolo. Uma lateral que fica bonita, para quem está iniciando aí na confeitaria, é simples. não usa muito chantilly também, viu pessoal, e olha que graça que fica no bolo. E olha pessoal, aqui o celular acabou não gravando, mas eu só terminei aqui a lateral aqui do bolo. Bico 115 folha, é um bico da Mago, o bico que eu utilizei aqui no bolo. E agora aqui vou trabalhar nesse bolo com esse bico aqui. Eu acho que vocês, algumas de vocês já conhecem, é o Honoré, esse aqui é da Celebrate, é o 480. Então vamos fazer um trabalho com ele aí na parte de cima. Eu mudei um pouquinho a posição da câmera para ver se melhora um pouco. Então o bico assim ó, vou trabalhar com ele dessa posição aqui, tá. Então o que que eu vou fazer aqui, eu vou fazer assim ó. E assim aqui eu vou fazer em toda a minha lateral na parte de cima ó. Então eu venho aqui fazendo um para lá e um para cá. Dá um paradinho para limpar ele ó. Então venho puxando a parte de cima do bico Honoré. E olha como é que fica o trabalho pessoal. Se a gente vai fazendo uns trabalhos diferentes também né. E olha aqui, vou fazer aqui da mesma posição ó. Podia fazer assim também né pessoal. Esse é outro jeito também. Pronto. Olha como está ficando aqui. Vou só fazer aqui. Vou só fazer um aqui para fazer o acabamento. E aqui pessoal vou fazer na mesma posição aqui ó. Olha como está ficando. Tem que cruzar de outra maneira. Aqui ó. Olha lá. Então a gente vem cruzando aqui ó. Prontinho. E assim a gente vai fazendo um trabalho diferente aí na parte de cima do nosso bolo. tô vendo. Aí vem. E aqui ó. Viu? 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 Ah, viu? 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 de lá pra cá, que acho que vai ficar melhor. Olha ele deitado também, o bico nore. Olha como é que fica o trabalho do bico pessoal. E agora vamos terminando de enfeitar. E olha pessoal, aqui eu tenho chocolate ralado, vou colocar aqui todo bolo, nas duas divisão aqui, vou colocar pêssegos aqui também, mas antes de colocar a fruta vou colocar aqui o chocolate. E olha aí como está ficando. E olha aí pessoal, como vai ficando o nosso bolo. E assim a gente vai enfeitando ele. Agora eu vou colocar os pêssegos. Pêssegos estão fatiados aqui. Pessoal, eu tentei pegar com garfo, talvez dava certo. É muito complicado, ele é muito lisinho. Então, eu vou pegar aqui com as mãos mesmo. A gente deixa as mãos limpas, né? E vou encaixar aqui ó, nessa parte aqui do bico nore. E assim a gente vai enfeitando aqui o nosso bolo. pêssego. Eu não cortei menor não, pessoal. Eu queria colocar um pêssego mais inteiro, mesmo assim ó, tá? Aqui eu tô pensando, passar mais um pouco. E olha aí pessoal, aqui eu piquei os pêssegos. Já comecei a colocar aqui ó, não gravou ali. Então, eu só vou distribuir aqui, nesse ladinho aqui ó. Vamos enfeitando aqui o nosso bolo com pêssegos. Podia ser cortadinhos. Deixar aqui ficar mais interessante assim, já picadinhos aqui ó. E vamos aqui enfeitando esse bolo. Bolo de ninho com pêssego. E olha como vai ficando, pessoal. Eu tenho outro bolo também, que eu trabalhei com o nore também já. Aí no canal, foi um bolo de salada de frutas. É um bolo redondinho que eu fiz. Mas olha que lindo que a cor do pêssego dá o bolo. E olha aí pessoal. E assim a gente vai colocando o pêssego todo aqui, a nossa lateral. Quem gosta aí de trabalhar bastante com frutas né. Eu vejo as meninas do meu grupo bastante trabalhando com frutas. Então, vamos enfeitar de pêssego esse aqui. Isso. E olha lá pessoal como vai ficando lindo. E aqui pessoal, eu vou colocar cerejas. Aqui. Nesse meio. E olha aí o contraste do pêssego com a cereja. Olha que linda cor que fica ali. Então, eu vou colocar aqui. Bem nesse meio aqui. Do bico. O norei. Deitadinho. E olha que super charme que fica. Não pessoal. Deixa eu colocar mais uma naquele cantinho de lá. E olha aí pessoal. O nosso bolo finalizado. A luz hoje não tá ajudando muito. Mas olha que lindo que fica o trabalho. Também com o bico. O norei. E vou mostrar agora de pertinho pra vocês. E olha aí pessoal. O resultado aqui do nosso bolo. Bolo de ninho com pêssego. A assadeira aí é 35 por 25. São 6 ovos. Olha como fica o trabalho do bico. O norei. Muito obrigada a todos que ficaram. Curtiram e deixaram o seu like. E até o próximo vídeo pessoal. Tchau.